Motorola Edge X30 ou Google Pixel 6? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, o Motorola Edge X30 vem com uma bateria de 5.000 mAh. Já o Google Pixel 6 vem com uma bateria de 4.614 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Motorola Edge X30 pesa 194 gramas. e tem 8,5 milímetros de espessura. Já o Google Pixel 6 pesa 207 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à tela, no Motorola Edge X30 você vai encontrar uma tela Pi OLED de 6,8 polegadas Full HD Plus com 144 Hz com 393 ppi. Já no Google Pixel 6 você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,4 polegadas Full HD Plus com 90 Hz com 411 ppi. Referente às câmeras, o Motorola Edge X30 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 50 megapixels ultra-wide e mais uma câmera de 2 megapixels para fotos com efeito profundidade. Já o Google Pixel 6 vem com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 50 megapixels. E a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Motorola Edge X30 vem com uma câmera frontal de 60 megapixels. Já o Google Pixel 6 vem com uma câmera frontal de 8 megapixels. Já no quesito desempenho, no Motorola Edge X30, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1 com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Google Pixel 6, você vai encontrar o processador Google Tenso com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Motorola Edge X30 se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Motorola Edge X30? Ou Google Pixel 6? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, e até a próxima.